Diz que vem de princesa, pode desfilar-te lá a frente. O Nilonora Almeida, de pirata. O Nilonora Almeida, pode desfilar-te. Os que já desfilaram ficam aqui comigo, ficam aqui comigo todos. O Ângelo, que é polícia. A Ana Maria, que é espanhola. O Vitor, que é pirata. E o Vicha, que é um palhaço. E temos mais uma espanhola, a Georgiana. E no quarto, que é o Intrador César. E no quarto, que é o Intrador César. A Ana Maria, que é all-in. E a escola, que é a Racovel. 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 Puxo! Abraço! Abraço! É deixe-me lá frente! Abraço! E puxemos amanhã a esse que é polícia! E a Mariana Pito, que é um pirata. Uma pirata neste caso. Nós temos piratas, mas estamos muito bem guardados. E temos muitas polícias. Sendo-se a Marta Pac, que é a polícia. E o António Grigor, que é a pirata. Em seguida temos a Daniela, que é a princesa América. E confio é que nas princesas temos a princesa Elsa. E é eleição. E depois temos outro polícias, que é o Rodrigo. E vai estimular agora o nosso tanque, o Miguel Pinto. Em seguida vamos ter o Campuchinho de Amalho, a Catarina Folharinha. E a Catarina Folharinha, que é a princesa das aráigas. A seguir, vamos começar ao passado. Vamos ter o Comer nas Cavernas, que é uma aventura. Uma aventura. E a Anitta Costa, que é a Nini. Agora temos a nossa concorrente mais nova, a Sandra Maria, que vai vestir a Nini, Diana. E a Diana Marques, que é a Xira Lida. Eu acho que a Diana não está. A Natália Altunes também não está. A Carolina Clemente, que é a Minnie. O Diogo Farié, que é o Angry Birds. O Diogo Farié, que é o Angry Birds. A Margarida, que é o problema. A Margarida, que é o palhaço. O Manoela, que é a Jacka technologies. Oh, Júlia, vai lá à frente. E o Bruno, que é um vampiro. Que medo. Lá à frente, lá à frente. Então agora, vou pedir que todos deem uma voltinha, muito devagar, para que o Júlio possa ver e decidir no meio de tantos mascarados quem são os três melhores. Obrigado. Estão a ouvir muito poucas palmas, mas estão no morro e estão bem nas caradas. Preciso mais aplausos para eles, senão eles deixam de destinar. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL